Londres se prepara para um inverno diferente. Após um longo período sem movimentações nas ruas, a capital inglesa terá uma nova campanha de turismo interno com pinturas especiais. As restrições sanitárias impostas pela Covid-19 deixaram as ruas da capital inglesa com um estranho vazio por muito tempo. Com a estação fria se aproximando, a expectativa era de que tudo ficaria ainda mais nebuloso. Mas para trazer alegria e promover o turismo interno, o prefeito londrino Sajik Khan revelou que uma série de cruzamentos de ruas e estradas da cidade vão ganhar pinturas especiais. A pandemia teve um grande impacto nas cidades globais como Londres, Paris e Nova Iorque. Por isso, temos a maior campanha de turismo já realizada, a Vamos Fazer Londres. Estamos estimulando o comparecimento das pessoas. Não apenas os londrinos que se divertiam, faziam comida e trabalhavam em casa, mas também gente de outras partes do país, da Europa e do mundo, que tenham autorização. Venham, porque Londres está aberta. Os projetos estão sendo desenvolvidos por alunos da Universidade de Artes de Londres por intermédio do tradicional Festival de Design da capital. O objetivo é mobilizar toda a comunidade a participar das escrituras. Obrigado. Obrigado. Obrigado.